Oi pessoal, eu sou a Kêmela, sou contadora de histórias, educadora e criadora Educação de Histórias, iniciativa de educação para a diversidade que há mais de 10 anos apresenta literatura, contos da tradição oral e africanidades para crianças de todo o país. A editora Eureka, conhecendo um pouco da minha trajetória, me fez um convite muito especial e eu adorei. É fazer um vídeo do Eulina Eni, contando e falando um pouco sobre a minha visão sobre mediação de leitura e formação de leitores. No início do mundo, todas as coisas falavam. Falavam os bichos, as árvores e as pessoas. E todos procuravam se comunicar e se entender do melhor jeito possível. Sendo assim, muita coisa podia ser resolvida com uma boa conversa. Já que é para falar sobre mediação de leitura e formação de leitores, vamos à primeira grande pergunta e dúvida sobre o tema. Afinal, o que é mediação de leitura? A mediação de leitura, para mim, é como construir uma ponte. É construir a ponte entre a pessoa que já conhece o código da leitura e aquela que está construindo esse processo. Aquela que ainda não domina todo esse universo. E aí você pode se perguntar, muitas vezes, sobre como é que isso se dá. Mediar é construir essa ponte de uma forma segura, de uma forma estável, de uma forma em que a criança, a pessoa que está descobrindo seus hábitos de leitores, se sinta envolvida, atraída e desejosa. Com ânsia de querer conhecer mais e viver mais da experiência leitora. Eu entendo o personagem, a figura, mediador de leitura, como algo realmente fundamental para os processos educativos e fundamental para a vida também. Afinal de contas, essa figura tem uma importância muito grande em um ponto que é essencial. Que é a construção do pensamento crítico, é a construção do entendimento sobre o mundo, sobre si e sobre o outro, na criança, no jovem ou até mesmo no adulto. A mediação de leitura é construir um elo, uma ligação da pessoa com o universo da leitura. Não é só chegar com o livro, mostrar o livro, contar aquela história, apresentar aquele conteúdo. Não é despejar apenas conteúdo. É sim apresentar visões, possibilidades. Eu costumo dizer que a pessoa que media processos de leitura é a não ler para a pessoa, ela lê com a pessoa. E isso é algo muito determinante. Já a família, ela tem um outro ponto de importância, que é a questão do referencial positivo. A família é o ponto central, é de onde a criança parte para o mundo. E aí, considerando o universo da criança, quando a criança parte de uma família que tem um interesse, mesmo que não tenha muitos livros em casa, mesmo que não tenha muitas possibilidades, mas que tem em si o desejo, a vontade de ler um jornal, de ler uma revista, de ler uma matéria que saiu em algum outro conteúdo. Enfim, esse desejo de ler um gibi, um livro antigo, um livro novo, não importa. Mas esse desejo de construir possibilidades, de ter conhecimento através da leitura, é fundamental. E a família precisa ser esse espelho, esse ponto de referência positiva. Assim, o pessoal, hoje eu trouxe um daqueles livros cheios de encantamento, aventuras e alegrias que vocês gostam, que eu sei. Qual é o nome do livro? É esse aqui, ó. Tchan, 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 tchan. A galinha com quem? Eu vou mostrar a capa do livro para que todo mundo consiga ver. Está todo mundo vendo? Então, aqui eu apresento a história, narro a história, e é muito importante, claro, fazer uma leitura prévia dessa história. Ter um conhecimento básico sobre o que diz esse texto, porque aí você tem mais propriedade, melhores condições para falar, para até sair um pouco da linha do que está sendo exatamente escrito, interpretar, falar um pouco nesses personagens, trazer exemplos, fazer menções, interseções com coisas do cotidiano, elementos do cotidiano da criança ou daquele grupo que está envolvido na atividade. Lógico que quando você vai apresentar o livro físico, assim como eu estou apresentando, é fundamental você ter uma postura adequada, não cobrir o seu rosto, a sua boca com o livro, porque, afinal de contas, você pode estar falando com um público onde tenha pessoas surdas, por exemplo, e essa pessoa pode precisar fazer a leitura labial do que você está dizendo. Então, é importante mesmo você assegurar que todos estejam percebendo a sua fala, até mesmo porque é a sua fala que está orientando, está dando tom para toda aquela narrativa, para toda aquela história e tudo que está sendo apresentado. A pessoa que media processos de leitura, ela tem uma responsabilidade, inclusive, não só pedagógica, mas social também. Então, diante disso, a gente tem que olhar, entender quem é esse autor, procurar referência sobre esse autor ou essa autora, falar, conhecer um pouco sobre esses ilustradores, o que eles fazem, qual é a sua trajetória artística, e entender também qual é o estilo, o que essas pessoas fazem, porque como é que eles representam uma pessoa negra, por exemplo? É de uma forma estereotipada ou é de uma forma positiva? Como é que se representa a imagem feminina nas narrativas, nos tempos das narrativas? Então, todos esses elementos são realmente importantes para construir um entendimento e uma escolha positiva. Outro ponto também, para concluir, é a questão da editora. As editoras, o trabalho editorial delas, inclusive a diagramação, tudo isso conta muito positivamente na escolha de um livro. Geralmente, boas editoras já têm uma trajetória de publicações interessantes, e aí fica um pouco mais fácil de você adotar essa escolha, por exemplo. Agora, será que a gente está pronto para ouvir essa história, para conhecer essa história da galinha com quem?